Desta vez o mutirão acontece na escola municipal Túlio Costa, no setor Pontal Sul 2, em Aparecida de Goiânia. Amanhã nós começaremos às 8 horas e iremos até às 13 horas, estando aqui no colégio. É a oportunidade que a população tem de aproveitar os serviços oferecidos pela Prefeitura. Essa é a edição de número 39 do mutirão de Aparecida de Goiânia. A ação vai beneficiar mais de 37 mil moradores do Pontal Sul e de outros nove bairros. Até sábado a população tem acesso a mais de 100 serviços gratuitos. São os serviços mais localizados, saúde, educação, Cade Único, enfim, são as coisas mais pontuadas. Agora o RG, castração, mas ao longo da semana ficamos aqui oferecendo mais de 100 serviços para a população. O seu aparecido tem 77 anos e está com um problema no olho direito, que dificulta ele enxergar melhor. Você vai sair daqui então com a visão nova? Vida nova, Deus quiser, né? A filha Elaine conta que o mutirão ajudou a agilizar o processo para que o pai saia com a receita para comprar um novo óculos e possa voltar a ter uma visão saudável. Quando o médico dá o encaminhamento, o clínico, às vezes demora um pouco para sair a vaga. Então foi segunda-feira e já conseguiu a vaga para ele hoje. O mutirão vai ajudar bastante? Vai, vai sim. Além dos serviços oferecidos nesta sexta e sábado, a prefeitura também prestou outros tipos de atendimento aos moradores durante a semana. Nós começamos no dia 17 com vários serviços de tapa-buraco, recapiamento, iluminação pública, sinalização de trânsito. Quer dizer, todos os serviços que a prefeitura tem no seu dia a dia, nós já deu do dia 17, nós estamos praticando aqui nessa região. E o próximo mutirão já tem um local definido. O próximo será no final do mês, lá no Jardim Tropical.